Olá galera meu canal, eu sou Tom Hitz E galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje a gente está fazendo Um react lá do canal Dibis, rap do Tofim Vim Segue, vingança Dibis É... Não conheço, acho, esses personagens Não sei Não conheço tanto personagens Né, vou botar aqui O nome pra vocês Tá certinho E... vamos lá Vou deixar meu like Aqui E... vamos botar a telinha cheia Cheia de brincadeira É... E... vamos lá Escute minhas músicas no Spotify E nas outras plataformas digitais Link na descrição Essa é a história de uma sorridente criança Que foi tomada pelo espírito da vingança Eu O menino alegre que a morte de perto conheceu Asqueroso, asqueleto e um plano maléfico teceu Não canso de... Antes de começar já a música Porra, que voz é essa, Dibis? Caralho Tá com a vozona aqui, olha Foi bem mixada, hein? Bem localizada também Tá... tá... tá boa, hein? Vamos lá De me culpar Por ele me capturar E meu pai chantagear Ele era um desertor e por sua família Não quis mais saber de guerra Quis mudar de vida Eu ouvi as suas histórias com muita alegria E mal sabia que seria cobrado um dia Derrotá-lo é impossível Batendo de frente Então uma armadilha teve que elaborar Me sequestrou Ele parou Flechas voam de repente Tosa encontrou o seu fim Depois de tantos matos Inocência dos meus olhos Se esvaiu com as lágrimas Dando lugar a uma séria expressão sombria Deixei tudo pra trás querendo retaliação Inimigos mais perto ainda Poderos e chefão Troquei meus sentimentos bons Por minhas duas adagas Quero matar as que é LED Não quero mais nada Me enfrenta agora, seu maldito Eu te desafio Vou pôr um fim nessa vida É meu objetivo Esse não é o jeito certo De alguém crescer Mas ele matou meu pai O que eu posso fazer Por isso o askelete Não ouse morrer Até o dia que seu sangue Em minha daga conhecer Eu te afeto com ele A luta vai começar Adagas em minhas mãos começam a avançar Prepara ataque cruza os braços Que eles só são x Filho de torce imortal Só vida por um tris Cada vida que eu sei Que o salvo faz aumentar Essa vontade louca de te matar Freio em luz Os olhos começam a gritar Dovem Criado na vingança Até mesmo o torce é o que enfrenta Eu tentei Mas ele é um monstro Então me retirei Enfim esse não é o fim Não estou convencido Enfrentarei de novo Não me dou por vencido Essa é a história de inocente criança Tomada pelo espírito da vingança Esse não é o jeito certo de alguém crescer Mas ele matou meu pai O que posso fazer? Por isso o esqueleto não se morrer Até o dia que seu sangue Minha daga por conhecer É de bobeira É de bobeira Muito bem linda Os efeitos azuis The sounds Mãe Bem lindas muito boa, então estou em edição, mixagem, voz, então não tem que falar, né, a voz pelo Dibs, é beat do Rindal, mix Rikaro, né, mano Rikaro aí, o Crazy, eu também pelo Dib, e é isso galera, se vocês gostaram desse vídeo, link original aqui na descrição, se inscreve-se lá no canal do Dibs, se vocês puder, e se vocês puder se inscrever aí no canal, vai ajudar muito o canal, vai ser cada vez mais, e poder deixar o like, comentar aí, pedindo de react, tá bom, que eu sempre estou fazendo de todo mundo, não tem problema nenhum, às vezes quando algumas pessoas pedem para eu fazer react de beat, mas eu não faço react de beat, tipo, não sou um cara beatmaker para avaliar o beat, entendeu, mas é isso galera, se vocês pedirem um react do seu rap, ou de um react, se tu produzir um rap aí com alguém, pode pedir que eu faça, tá, é de graça, não é pago, tá, igual muita gente faz aí pago, né, que eu sei quem faz pago aí, mas é isso galera, valeu, falou, e é nóis.